Hoje o IBOB chegou a subir 5,5% e o dólar caiu quase 4,5%. O que será que aconteceu para ter esse movimento todo? Foi o Lula ter 57 milhões de votos? Foi o Bolsonaro contrariar todas as pesquisas e mostrar força para todos? Eu vou falar sobre isso, eu vou compartilhar a minha tela e vou mostrar para vocês quais são as melhores oportunidades que tivemos para o dia de hoje e o porquê, qual a conclusão que eu cheguei para o mercado se movimentar de uma forma tão forte assim. Fechou? Para quem está chegando aqui agora, essa é uma websérie que eu não me lembro qual é o número do vídeo mas sejam todos muito bem-vindos. Fala rapaziada, Paulinho Lima na área. Estou passando aqui porque muitos comentários nos vídeos falaram Pô, porque o Paulinho sumiu? Realmente tem quase uns 15 dias que eu não gravo vídeo aqui para o YouTube. Eu tive alguns problemas de saúde, crise de ansiedade, foi um negócio bem sério. Eu aproveitei e tirei uns dias de férias para tentar relaxar, mas estamos de volta, está tudo bem. Estamos medicados e tratados, tá bom? Vamos embora para a tela do meu computador. Para você que está chegando aí agora, eu conto com o seu like e com a sua inscrição nesse canal. Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês é o seguinte. O Ibov, no dia de hoje, teve uma força muito grande e muito expressiva, tá? A gente tem uma alta aí que está aqui no cantinho de 5,54% E a gente não vê movimentações tão fortes assim para a nossa bolsa aqui desde a época da pandemia Onde a gente tinha ali movimentações de 9% de alta no dia, 5% de queda no outro, né? Até antes disso. Mas não é o caso, não é o reflexo disso daqui hoje. Aquilo lá era uma crise, enfim. Hoje era algo que estava projetado para acontecer. Ou seja, todo mundo sabia que depois da eleição a gente ia ter uma movimentação mais forte, mais brusca, tá? O que ninguém esperava é que esse Ibov ia subir com a força que subiu hoje E esse cara aqui que é o dólar iria cair com a força que ele caiu hoje E eu vou te mostrar também no vídeo o porquê que as pessoas que me seguem há mais tempo Ou me acompanham em outras redes sociais sabem muito bem que eu estava vendido aqui nessa região Existe uma lógica, existe um motivo para isso Que é exatamente o que eu vou fazer vocês pensarem no vídeo de hoje Com um único objetivo Ganhar dinheiro com o mercado financeiro de uma vez Ganhar dinheiro com o mercado financeiro de uma vez por todas, galera Existe uma lógica para fazer isso daqui Que é justamente o quê? Você precisa entender que Quando a gente fala de trade, de day trade, de swing trade Seja lá o que for Quando a gente fala de negócios A gente precisa equalizar risco e retorno É por isso que está aqui na sua tela Esses dois retângulos aqui Esse maior aqui e esse menor achatado, tá bom? O que esses retângulos aqui eles representam? Basicamente, quando eu olho para o mercado Basicamente, quando eu olho para o gráfico Eu quero entender o que é a historinha que ele está tentando me contar O mercado que estava mais barato nos últimos dias e meses Chega de novo à casa dos R$5,40 E o mercado tem memória Vocês sabem muito bem disso, tá bom? Uma vez ele chegou à casa de R$5,40 Eu vi que lá atrás tinha também um movimento Onde o mercado chegou lá e começou a cair O mercado chegou lá e começou a cair E detalhe Eu vou fazer uma releitura de todos os comentários Que eu vi hoje Acerca da movimentação do Ibovespa E vou falar para vocês Eu vou explicar a operação do dólar E vou falar o que os analistas políticos e econômicos Viram para essa movimentação forte do dólar, tá bom? Então, cara, a primeira coisa que eu levei em consideração foi o seguinte Eu tenho um dólar mais caro, eu tenho uma região prévia Eu tinha várias derivações do meu modelo just aqui E eu corri um risco ali Vamos considerar aqui um risco de 100 pontos Não é nem esse 132 Deixa eu tirar essa linha daqui que fica mais fácil Eu corri um risco de 100 pontos para um eventual objetivo de 200, 300 pontos A grande questão que me faz pensar é o seguinte Se eu quisesse fazer uma posição aqui E ela fosse comprada Presta atenção nesses dois retângulos que estão na sua frente Esses dois retângulos, eles refletem justamente o seguinte Se eu compro essa região aqui Graficamente falando O que preconiza a análise técnica A escola de análise técnica Eu teria que botar um stop lá embaixo Então, eu precisaria que o mercado desse muito forte Talvez chegar próximo ali a 5,70, 5,80 Para que eu conseguisse ganhar dinheiro Em contrapartida, aqui eu tinha um risco menor E um retorno muito mais agradável Muito mais tranquilo É óbvio que eu não sabia que esse movimento ia acontecer É simplesmente uma equalização de risco e retorno Quanto que eu posso perder e quanto que eu posso ganhar Faz sentido? Vale a pena para mim uma operação de 3 vezes Ou, quem sabe, até quando eu for levar ela 4 vezes a relação de risco Eu corri ali 100 pontos com um mini O que daria mil reais Hoje eu estaria ganhando 200 e poucos pontos com um mini Dois mil e poucos reais É isso que vocês precisam se questionar Toda vez que vai entrar em uma operação Essa operação faz sentido para mim? Essa operação tem um risco de retorno legal? Tem, faz sentido, não tem, não faz Você tem outras duas opções Que são elas Não fazer nada E fazer o contrário Tem uma historinha antiga de mercado Que eu já contei aqui para vocês Uma vez um cara me procurou aqui Falei assim, pô Paulinho Quando eu compro cai Quando eu vendo sobe Será que a corretora não tem como inverter os botões Ali da minha plataforma não? Aí eu vou conseguir ganhar dinheiro Brincadeiras à parte É uma brincadeira bem sem graça inclusive Não tem como a corretora fazer isso Mas tem como você inverter a chavinha aqui Como? Simplesmente entendendo Onde eu estou me posicionando Faz sentido essa operação? O risco está legal? E não simplesmente sair comprando a louca Para você ver um candle Você ver um sei lá o que Tá bom? E aí pessoal Eu vou voltar para o Iborre aqui Eu só quero fazer uma rápida análise com vocês Sobre todos os comentários políticos Que eu vi a respeito da movimentação do Iborrexpa hoje Eu ouvi e li pessoas de esquerda Pessoas de direita Analistas que defendem o Bolsonaro Analistas que defendem o Lula E a conclusão que eu cheguei foi a seguinte Essa movimentação que vocês veem aqui No gráfico de vocês do Iborrexpa Subindo tão forte assim Ela se dá principalmente a Presta atenção Eu não estou defendendo lado nenhum aqui Mas eu quero que você use a sua cabeça para raciocinar O mercado financeiro Ele tem fortes movimentações Quando algo acontece de diferente do projetado O que aconteceu de diferente do projetado? Os petistas por um lado Projetavam que o Lula ia vencer no primeiro turno Os bolsonaristas por outro lado Projetavam que o Bolsonaro As pesquisas na verdade Projetavam que o Bolsonaro tinha 32 Eu cheguei a ver pesquisas de 32% 32, 34, 37 Na melhor das expectativas E para uma surpresa de todos Aqueles que esperavam Através das pesquisas O Bolsonaro se mostrou com 44% dos votos Algo próximo a isso Me perdoe aí o erro A data folha errou também posso errar E o Lula Mesmo com 48% dos votos Desanimou os petistas ali Porque eles achavam que iam ganhar no primeiro turno Mais um fator decisivo aqui O Bolsonaro O lado bolsonarista Conseguiu eleger Muitos deputados e senadores Para o Congresso Nacional O que que isso importa na sua vida? Que o governo Bolsonaro defende uma economia mais livre É um governo de direita E ele colocou muita gente no Congresso Que ajudaria e respaldaria decisões dele Uma vez reeleito Então o que que a gente tem como Senado? O Bolsonaro mostrando força Ante as pesquisas Uma Câmara e um Senado Muito a favor e pró-Bolsonaro Se ele for eleito Vai ser muito mais fácil governar Do que eventualmente o Lula Se o Lula for eleito Ele vai ter mais embate com o Congresso As coisas que ele quiser fazer Pode ser que tenha mais dificuldade De passar por lá E aí você já conhece essa novela toda O que aconteceu por exemplo No governo Lula Ele tinha o Congresso E ele conseguia mais facilmente Fazer as coisas Se foram boas ou ruins Fazer as coisas com que ele queria No tempo que ele queria Porque os deputados e os Senados Pensavam ou tinham a mesma ideia política Que ele Em contrapartida O Bolsonaro quando foi eleito Ele não tinha o Congresso e o Senado Ou a Câmara e o Senado junto O que dificultou várias decisões Que ele gostaria de fazer Se você concorda ou não Não interessa O que interessa é o seguinte É o jogo que está sendo montado Feito isso Um candidato mais pró-governo Que trabalha com taxas de juros Mais baixas e mais atrativas Que é o que a gente viu Na política econômica do Paulo Guedes Chama a atenção dos mercados E mostra uma eventual força Desse cara para Ibovespa Uma vez que quando a taxa de juros está baixa As pessoas tiram o dinheiro do banco Vão comprar ações Vão investir em economia real E por aí vai Tá bom? A grande questão que eu quero te ensinar E te mostrar nesse vídeo É que independente do seu lado político Você tem como se beneficiar E ganhar dinheiro com isso É óbvio Porque eu não sabia O movimento que o mercado ia fazer Mas eu não trabalho Com previsão Eu não prevejo nada Eu projeto Eu projeto o risco-retorno Se você sair desse vídeo Com isso na sua cabeça Qualquer operação que você for fazer Independente do método que você utiliza Eu uso o Just Para minhas operações de contra-movimento Independente do método que você for executar Se você sempre pautar Faz sentido para mim? O risco-retorno vale a pena? Dá uma olhada aqui nesse gráfico Digamos que você quer fazer uma operação de dólar E você está nesse dia aqui Você está nesse dia aqui Eu vou apagar essas quadradinhas Para não ficar confuso Você está aqui E você resolve assim Cara, eu estou antes da eleição Eu quero fazer uma posição de dólar Pensando com a maneira Que eu acabei de te explicar nesse vídeo Qual operação fazia mais sentido para você? Você comprar aqui E eventualmente deixar um stop lá embaixo De 300 pontos Ou que seja, né Ou você trabalhar uma venda aqui Com um stop lá em cima E um objetivo muito maior Porque a grande verdade No final das contas, meus amigos É que a gente não sabe Se o Lula vai ser eleito Se o Bolsonaro vai ser eleito Se o mercado vai reagir para cima Para baixo E, lendo e engano Das pessoas que acham Que precisam saber disso Para ganhar dinheiro no mercado financeiro É óbvio que se você tiver essa informação Que é praticamente impossível Você sai na frente Eu falo aqui com pessoas Com eras mortais Eu também Eu trabalho com risco-retorno Aprendam isso Que você não vai Talvez ser pego de surpresa Com uma movimentação De 4% de queda no dólar hoje 5% de alta no índice 5.5 Quebrou muita gente Eu recebi muitas mensagens De pessoas que saíram redendo Deixaram de stopar E toda aquela história que vocês conhecem Eu mesmo No day trade Eu tomei dois stops Hoje Tomei dois stops E não me quebrei Não estou triste Não estou com problema nenhum Está tudo muito tranquilo para mim Porque simplesmente faz parte do meu reino Enquanto eu tomei dois stops de um lado Eu desci um caramba de ponto vendido em swing E assim você faz uma mescla E entende que o que vai sair no final das contas É o que? Eu fico pela média Pela média do que Paulinho? Pela média de trades que eu ganho E pela média de trades que eu perco Quando eu perco Eu perco menos E quando eu ganho Eu ganho mais O exemplo está aí Estamos de volta Com os vídeos rotineiros Nesse canal Eu conto com o seu like Você que está chegando por aí agora Se inscreva nesse canal Estamos de volta Todos os dias tem vídeo aqui Amanhã não Segunda-feira que vem A gente volta com a programação Do giro de mercado Realmente eu dei uma parada Que eu precisava dar uma aliviada Na minha cabeça Precisava dar uma esparecida Que eu não estava legal Estava numa frequência muito louca De trade, risco E gravando vídeo pra cá Enfim Estamos de volta Tudo estabilizado Valeu demais Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Com os amigos E cuidado Daqui pro final do mês Tem muita volatilidade ainda As coisas vão mudar Não é porque você defende Lula Ou você defende Bolsonaro Que você precisa Vestir a camisa E sair gritando Não estou falando Que você não precisa ser patriota Nem nada disso Nem defender o seu lado Estou dizendo que Ao invés de às vezes Ficar só gritando Lula e Bolsonaro Você tem a oportunidade De mudar o seu destino Porque o político não vai O político não vai mudar a sua vida É você Está na sua mão Então Veja as eleições E esse momento de volatilidade Como uma boa oportunidade Pra você ganhar dinheiro no mercado Valeu demais Eu te vejo amanhã Pra mais um vídeo Tchau